Quanto tempo não galera, eu sei, desculpa, desculpa aí galera, eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar gente, mas me perdoa, eu tava sem ideia de vídeo E é isso, eu amo vocês, tá bom? Eu sei que todo vídeo eu falo, gente eu vou voltar, vou voltar, vou voltar, eu nunca volto, mas agora eu voltei de vez Talvez não, mas eu voltei de vez e é isso, vamos lá pro vídeo Oi, tudo bom com vocês? Bom gente, quanto tempo que eu não gravo vídeo pra esse canal, pelo amor de Deus, acho que esse crial Esse crial, isso mesmo gente, acho que esse canal tava quase criando aqui, teia de aranha assim ó, tão abandonado que ele tava ficando Mas desculpa galera, porque esse mês todo foi muita correria, eu tive prova, teve muito trabalho, muita coisa, eu tava com preguiça também E é isso, juntou tudo numa coisa só, mas beleza Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês viram no título, vai ser comprinhas de papelaria Pra quem não sabe, eu acho que muitos de vocês não sabem, mas tudo bem Eu fiz aniversário no dia 30 de maio, quem não me deu parabéns, pode dar agora, não tem problema nenhum, tá bom? Enfim, eu fiz aniversário no dia 30 de maio, e muitos parentes me deram dinheiro assim, sabe? Porque acho que eles não sabem mais o que me dá, tipo Acho que a Bianca não precisa de roupa, acho que ela não precisa disso, vou dar dinheiro E com esse dinheiro eu resolvi comprar o quê? Sim, coisa de papelaria Eu sei que muita gente vai ficar tipo, Bianca, por que você não comprou uma roupa? Por que você não comprou um tênis? Gente, sinceramente assim, sabe? Eu acho que eu não tô precisando de tênis, não tô precisando de roupa Então eu falei, cara, eu vou gastar com uma coisa que eu gosto, papelaria E eu não tinha muita coisa assim de papelaria, sabe? Tipo, muita coisa bonitinha Eu tinha o básico, então eu aproveitei e comprei tudo que eu queria Não foi tanta coisa assim até, mais ou menos, tá? Mas eu vou mostrar Eu vou começar com... começar com canetas Que acho que vocês viram pela capa, então deve estar tipo, mostra logo Bom, eu vou começar pelas canetas mais simples que eu comprei Eu acho que tá faltando alguma caneta, mas... Se eu esquecer, gente, me perdoa Mas assim, me segue lá no meu Instagram de estudos e no meu Instagram normal também, por favor Mas me segue lá no meu Instagram de estudos, que é esse daqui Porque lá eu vivo postando as minhas comprinhas Então vocês vão lá nos destaques, sabe? Do Instagram E lá tem um destaque só de comprinhas E aí caso eu esquecer de mostrar alguma coisa que tá aqui Tá lá, tá bom? Então é isso Bom, então vamos lá Eu comprei essas canetas aqui No caso essas daqui são kit, essa daqui não Vou começar por essa Essa daqui é uma Fine Pan da Faber-Castell Eu comprei ela porque meu professor tem uma Aí eu fiquei com inveja dele Eu comprei essa daqui porque eu vi em vários vídeos assim Do YouTube e Instagram As pessoas falando que ela era boa E... É isso, eu comprei porque ela era boa E ela realmente é muito boa Ela é o mesmo preço de uma Estabilo Então se você quiser investir numa caneta um pouquinho assim Caiu a pena Então assim, gente, eu acho que ela é um pouquinho melhor do que a Estabilo Porque ela é um pouquinho mais forte Mas aí, enfim, compra aí pra vocês e testem Testam, testem, não sei falar E é Essa aqui eu comprei Eu acho que ela foi 5 e pouco, gente Eu não sei Não vou falar preço aqui Porque se eu falar errado Vocês vão cair matando em cima de mim, tá bom? Mas eu comprei tudo no site da Calunga Eu comprei pela internet Vou deixar o link do site da Calunga aqui embaixo Não tô sendo patrocinada Mas é porque eu comprei E chegou tipo 2 dias Então... E aí eu comprei essas daqui também Que eu vi em muitos, muitos vídeos de study vlog As pessoas falando No caso não era especificamente essa Mas eu só achei essa aqui na internet E eu não achei em nenhuma loja assim Então eu tive que comprar essa Que são essas daqui da Uniball Signo No caso eu queria essas duas aqui Mas eu não sei porque Veio essa daqui de brinde Que ela é laranja Quase não uso laranja Mas ok se veio A gente usa, não é mesmo? Essas duas aqui Uma azul e uma preta Gente, elas são muito, muito boas Sério Tipo, elas saem muita tinta É muito boa E é isso que eu tenho pra falar Ela é muito boa Eu paguei um pouquinho carinho nesse kit Mas eu não sei Tipo assim, nesse kit Esses três Eu não sei certo o preço Então eu não vou falar Pra mim não falar errado E vocês ficarem Meu Deus, Bianca Você disse o preço errado E as outras canetas que eu comprei Eu achei que eu exagerei um pouquinho Mas gente, por favor Não cai matando em cima de minha Porque eu nunca tive caneta dessas E eu quis comprar Que são essas canetas da Estabilo Gente, quando eu vi isso aqui na internet Eu fiquei Gente, eu quero, eu quero, eu quero Só que quem tem caneta da Estabilo Ou quem já pesquisou caneta da Estabilo Sabe que é muito cara a caneta da Estabilo Gente, pelo amor de Deus Acho que essa caneta aqui é feita com ouro Porque não é possível, gente Ela é muito cara E assim Lá no site da Calunga Tem como você comprar o kit Com 20 canetas Que se eu não me engano é um 95, 100 reais Tem esse aqui que eu comprei Que é de 15 cores Tem de 10 E tem como você comprar separada também Tipo, comprar uma caneta só E assim Eu tinha separado no site O de 10 cores Só que aí eu falei Cara, só tá um pouquinho mais caro, né? Então eu vou comprar o de 15 Porque vem um pouquinho Vem umas cores a mais, obviamente, né? Se vem 15 O outro vem 10 Vem cores a mais Mas tipo, vem umas cores um pouquinho mais bonitas Tipo, se eu não me engano Esse azul aqui Não vem no outro kit Esse daqui também não vem Então eu fiquei Cara, eu quero esse daqui, por favor Por favor não Porque é eu que tava pagando, né? Mas ok Então eu comprei esse kit aqui Gente, eu não sei preço Mas eu sei que ele foi em 70 reais 74, 75 Não sei Mas vocês vão aqui no site da Calunga Que tá aqui na descrição E pesquisem lá Foi a coisa mais cara que eu comprei Eu acho Não é querendo ficar Ai meu Deus, tô me achando Mas é pra falar mesmo Porque eu sei que tem gente que gosta de saber o preço Mas eu achei que valeu super a pena, gente Porque eu uso muito caneta colorida Isso aqui, obviamente, eu não vou levar pra escola Porque meus amigos, né? Meio que roubam as minhas coisas Então vai ficar em casa pra mim fazer resumo E quando eu passo matéria limpo Mas eu vou usar muito E se vocês forem lá no meu Instagram de estudos Vocês vão ver meus resumos bonitinhos Que eu vou estar usando, beleza? Agora de marca-texto Marca-texto, gente Eu mostrei pra vocês os que eu comprei No vídeo do meu material escolar Quem não viu, vou deixar aqui nos cards Só que aqueles marca-textos que eu comprei, gente Ele vem, acho que é 5 ou 6 cores Ele vem 2 amarelos 1 roxo, 1 laranja e 1 rosa Só que eu queria muito o marca-texto azul Era meu sonho, gente Meu sonho Era ter o marca-texto azul E aí a primeira... Porque eu fiz compra no site da Calunga duas vezes Duas vezes Fiz compra no site da Calunga duas vezes Na primeira compra que eu fiz Eu comprei esse kit aqui Da Pilot E ele é muito bom, gente Eu não sei se tá na ordem certa Porque tava no meu estojo Eu só coloquei aqui nesse plastiquinho pra gravar Mas a ordem não importa, não é mesmo? Então eu comprei esse aqui da Pilot E ele é muito bom, gente Eu acho que ele é tipo uns 10, 12 reais E ele é muito bom Muito bom mesmo E vem o azul que eu tanto queria E aí eu deixei aqueles que eu comprei no começo do ano Pra mim usar em casa Tipo, eu deixei ali no meu portal lá Pra mim usar em casa Porque esses daqui são muito melhores Não tô falando mal da outra marca Mas é porque eu achei esse aqui melhor Ele é mais forte a cor Só que eu dei uma pequena surtada E acabei comprando uns marca-textos da Estabilo Pastel Uns não Eu comprei a coleção inteira Só que eu comprei separadamente Porque como eu disse Eu fiz duas compras no site da Calunga Em uma semana eu comprei umas coisas Aí eu surtei, né? Tipo, tava lá fuçando o site Dei uma surtada E comprei outras coisas Então eu comprei meio que de 3 em 3 Eu vou... Não dá pra mostrar tudo de uma vez Porque minha mãe é meio pequena, né? Então eu vou mostrar de 3 em 3 Eu comprei a coleção inteira pastel E não, eu não pretendo comprar a outra coleção da Estabilo, né? Que é a Estabilo normal, assim, neon Porque eu acho que, gente, esse aqui já tá de bom tamanho, né? Nem deveria ter comprado esses Porque eu já comprei esses daqui Então eu acho que eu não deveria ter comprado esses Mas... Whatever, né? Nossa, que gringa! Enfim, ó São essas cores Vem o amarelo, azul, roxo Aí aqui tem o rosa, verde e o pêssego Porque esse aqui é muito clarinho Parece um rosa Mas ok Eu comprei separado Eu comprei 3 cores Depois eu comprei 3 cores Eu não sei quanto que é o preço de todas juntas Mas deve ser uns 30 reais Mas eu devo estar falando besteira Então eu não vou confirmar nada Estrela em meu dedo aqui Agora outra coisa que eu comprei foi post-it Gente, eu sou apaixonada por post-it Eu comprei de duas marcas Então eu vou mostrar pra vocês Gente, vocês vão querer me... Acho que me tacar uma bomba na minha cabeça Porque... Mentira, não façam isso Mas eu sur... Mano, eu surtei muito quando eu vi a coisa de post-it Bom, tem de duas marcas aqui Da post-it mesmo Que, tipo, é a melhor Porque a cola é melhor tudo Só que também tem da Stick Note Deixa eu separar aqui pra vocês qual é qual Esses daqui são da post-it Tem esse vermelho aqui, gente Que eu achei a coisa mais linda Não vou usar quase nunca ele Mas eu achei muito lindo E ele é assim, ó Não entendi, mas ok É da post-it mesmo E tem esses daqui que são de 45 folhas Isso aqui é um amarelo, tá? Eu sei que parece um laranja Mas é um amarelo Aí tem azul, amarelo, rosa, bem escuro E um roxo Que eu também achei a coisa mais linda E aí tem os da Stick Note Que são... Todos eles são de 100 folhas E eles são mais clarinhos, tá vendo? Tem esse azul... Eu tô olhando pra ali pra tentar olhar na lente, tá? O azul, rosa, o laranja e o verde E o que eu achei diferente, ó O laranja e o verde também são assim O rosa também é assim E o azul, o que eu achei muito legal É porque ele não é igual esses polos títicos assim Por exemplo, esses daqui são assim, tá vendo? Esse azulzinho, a cola dele é no meio Ou seja, tá vendo? Eu vou tirar um aqui pra vocês verem, tá vendo? Eu tô tirando A cola dele é aqui no meio Não vai dar pra vocês verem mais A cola dele é... Tipo, tem um quadradinho aqui no meio de cola E eu achei muito mais legal Agora eu vou mostrar pra vocês A coisa que eu mais queria na minha vida também Que são fichas pautadas Quem não sabe... Quem assiste muito study vlog Quem acompanha estudigrãs, assim Sabe o que é? Enfim, gente É isso aqui Fichas pautadas Eu comprei de um tamanho muito grande Porque eu achava que era pequeno Esse tamanho Quando eu vi na internet Por isso que não é muito bom comprar na internet Mas eu queria comprar na internet Porque é muito grande, gente Não sei se vocês perceberem Mas ele é muito grande Se eu não me engano Esse tamanho aqui é 6x9 9x6, sei lá Não sei se tem diferença Mas é o maior tamanho que tem na Calunga Não sei se tem tamanhos maiores E ele é muito, muito grande É pra fazer resumo, tá, gente? Pra quem não sabe o que é isso Ela é diferente da folha de caderno Porque ela é mais grossinha Ou seja, o que você escrever desse lado Não passa pro outro lado E como ela é um pouquinho menor, assim Tipo, você pode fazer o resumo Aí você pode levar pra escola Pra você ler Não pra colar, tá? Mas pra você ler E eu acho que eu paguei 12 reais Nesse daqui Porque vem sem folhas Eu acho que parece que vem mais Mas vem sem folhas Agora eu vou mostrar umas coisinhas mais xis Assim, sabe? Tipo, mais aleatórias Mas é porque eu tava precisando pra escola Eu comprei Eu comprei esse corretivo aqui Em fita da Oval Quem viu vídeo de material escolar também Viu que eu comprei um da... Não sei, mas é um de caneta Eu acho que é dessa mesma marca aqui Só que ele é de caneta Só que ele já tá acabando Então eu não abri esse daqui ainda Porque, tipo assim, gente Eu já tô quase de férias, sabe? Eu tenho mais, tipo, uma semana de aula Então eu comprei esse daqui Mas eu só vou abrir ele no terceiro bimestre Mas eu comprei porque Aproveitei que eu já tava lá comprando Eu já comprei Comprei uma cola, gente Porque eu não sei como A minha cola da escola acabou, gente Porque eu acho que, tipo, esse ano inteiro, assim Eu colei o quê? Dois papéis Mas minha cola acabou, não sei como Deve ter sido a minha irmã que mexeu Mas tudo bem E aí eu comprei essa daqui Que ela é bem pequenininha Ela é 12 gramas E ela é pequenininha E tava, tipo, acho que 4 reais E eu achei bonitinha Porque ela é um triângulo, gente Ela é um triângulo, cara Eu achei a coisa mais fofa E eu comprei Porque tava baratinho E eu tava precisando de cola E ela é um triângulo, né, mesmo E a última coisa que eu comprei Foi uma coisa meio aleatória Mas é porque eu uso Não muito, assim, né Mas eu preciso Que é um grampeadorzinho Eu comprei esse aqui porque meu dinheiro já tava acabando na hora Eu falei Eu quero um grampeador Aí eu comprei esse aqui pequenininho Eu já tinha uns grampos em casa Tá até aqui dentro E aí eu não comprei grampos Eu só comprei o grampeador mesmo Ele é pequenininho, assim, vermelhinho E eu compro porque, tipo, em trabalho, assim Eu tinha que levar as duas folhas E ficar, tipo Professora, posso pedir? Posso grampear? Grampiar pra mim? Posso pedir pro tio grampeador? E eu não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros Então eu comprei esse grampeadorzinho E eu acho que é isso, gente Então foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que muitas pessoas gostam muito de vídeo de papelaria Vídeo de estudos, study vlog Então se vocês quiserem mais vídeos desse tipo Por exemplo, um study vlog Um vídeo, por exemplo, como que eu uso as fichas Um vídeo de como eu faço resumo Comentem aqui embaixo E também comentem se vocês não gostam desse tipo de vídeo, gente Podem ser sinceros, tá bom? Comentem aqui, tipo Bi, eu não gosto de vídeo de escola Não gosto de vídeo de papelaria Que aí eu não faço, beleza? Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo que eu trago mais Se vocês não gostam Comenta aqui embaixo também Porque eu tento dar uma amenizada, tá bom? E é isso, gente Tchau